E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR, feliz por dizer. Hoje é um videozinho rápido, literalmente. Vamos acompanhar o trailer, novo trailer, com as novas atualizações de visual e tudo mais, do Sonic the Hedgehog, nosso querido Ouriço, desde a época do Master System e Mega Drive, enfim, vamos ver o que aconteceu. O trailer é dublado, espero que vocês curtam, quem não assistiu ainda, quem já assistiu, dá aquele comentário, vê o que achou também. Vou dar uma ajustadinha no áudio aqui e bora lá. Primeira coisa, dublador, melhorou. Aê, visual estiloso, agora sim. A princípio aí é um planeta diferente, não sei se é uma realidade. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente. Pelo menos a mudança de visual já me agrada, já é parecido com os jogos. A 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Vamos ver só como é que é o enredo do jogo, né? Ele foge do jogo. Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Ele quer os anéis. Onde é, camarada do campo? O Botnik. Você tem 5 segundos pra me contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Uhul! Mandou bem! Vamos ver se o Jim Carrey faz um show do jogo. Mas meu Deus, para o carro agora. A maior bola de elástico do mundo. Vamos lá ver. Não estamos numa divertida viagem em família. É, tinha razão. Foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. Essa é a vantagem da hiperutra, daqui a palma do jogo, né? Vamos ver no tempo aqui. E o que a gente faz agora? Uhul! Vou te mostrar como se faz. Vamos embora daqui? É, tá na hora. Uhul! Isso aí que eles fogem totalmente do jogo, né? Isso aí, eles só introduzem personagens dentro do nosso mundo. Toma! Você vai morrer! Isso aí, o Botnik é violento. Você só tem isso? Não, mas obrigado por perguntar. E lá vai o Hulk! Muitos exes de rolinhos jogando Sonic 2. Como você não morreu? Eu não faço ideia! Vamos lá! Pô, tem tudo pra ser feliz e pelo menos divertido. Por que eu riscarei sua vida por esse alienígena pouco? Ele é meu amigo. Vida boa! Eita, mano. Pelo menos eles exploram bem a velocidade do Sonic, né? Mas esse Robotnik tá magra nenhuma. Bom, eu chamo de Robotnik. Na minha época era Robotnik. Hoje em dia chamam ele de Eggman, né? Alguma coisa assim. Blá, 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 blá. Avisa se quiser ir para o segundo round com o azulzinho aqui. Bom, mas esse também faz uma destruição violenta na cidade, zero. Vamos se parar. Bom, é um trailer mais bonitinho, pelo menos. Vamos dar aquela conferida depois se o filme vale a pena. Beleza? Quem não conseguiu acompanhar o trailer original, tá no YouTube. Vai procurar. Pessoal, se inscreva no canal daquela parte. Se inscreve lá. Passa o canal do Lauditório da Web. Eu agradeço, deixa o like e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri